Decreto 2479 de 8 de março de 1979, aprova o regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, subseção quinta, da gratificação de representação de gabinete. Artigo 166 Se a gratificação de representação de gabinete é a que tem por fundamento a compensação de despesas de apresentação inerentes ao local do exercício ou a remuneração de encargos especiais. Parágrafo único A representação dos funcionários ocupantes de cargo em comissão ou função gratificada é afixada em lei. Artigo 167 A gratificação poderá ser concedida, inciso 1º, aos funcionários em exercício nos gabinetes dos secretários de Estado, nos gabinetes da Governadoria e nos da Procuradoria Geral do Estado e Procuradoria Geral da Justiça. Inciso 2º Aos funcionários que, a critério dos titulares dos órgãos referidos no inciso anterior, assim devam ser remunerados. Parágrafo 1º O valor global da gratificação de representação de gabinete, por secretaria, será aprovado pelo governador, ouvida a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Parágrafo 2º O valor individual da gratificação será fixado em tabela aprovada pelos titulares dos órgãos referidos no inciso 2º deste artigo, observado o disposto no parágrafo anterior, não podendo exceder a 50% do vencimento do cargo efetivo do funcionário. Artigo 168 A gratificação de representação de gabinete não será suspensa nos afastamentos seguintes. Inciso 1º Férias. Inciso 2º Casamento. Inciso 3º Luto. Inciso 4º Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 5º Licenças para tratamento de saúde e repouso à gestante. Inciso 6º Faltas até o máximo de 3 durante o mês, por motivo de doença comprovada pelo órgão competente, inclusive quando em pessoa da família. Subseção 6ª Da gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva. Artigo 169 A gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva destina-se a remunerar a presença dos componentes dos órgãos colegiados regularmente instituídos. Parágrafo 1º A gratificação de que trata este artigo será fixada por decreto em base percentual calculada sobre o valor de símbolo de cargo em comissão ou função gratificada, e paga por dia de presença às sessões do órgão colegiado. Parágrafo 2º Compete ao governador arbitrar a ajuda de custo a ser paga ao funcionário designado para missão no exterior. Artigo 170 É vedada a participação do funcionário em mais de um órgão de deliberação coletiva, salvo quando na condição de membro nato. Parágrafo único Quando o funcionário for membro nato de mais de um órgão de deliberação coletiva, poderá optar pela gratificação de valor mais elevado. Artigo 171 A gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva é acumulável com quaisquer outras vantagens pecuniárias atribuídas ao funcionário. Parágrafo único Durante os afastamentos legais do titular, apenas o suplente perceberá a gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva. Subseção sétima Da gratificação pela participação em banca examinadora, de concurso ou em curso oficialmente instituído. Artigo 172 Se pelo exercício de encargo de auxiliar ou membro de banca ou comissão examinadora de concurso ou de atividade temporária de auxiliar ou professor de curso oficialmente instituído, ao funcionário, será atribuída gratificação conforme o estabelecido nesta subseção. Artigo 173 Entende-se como encargo de membro de banca ou comissão examinadora de concurso à tarefa desempenhada, por designação especial de autoridade competente, no planejamento, organização e aplicação de provas, correção e apuração dos resultados, revisão e decisão dos recursos interpostos, até a classificação definitiva, nos concursos. Provas de seleção ou de habilitação, quando eventualmente realizados pelos órgãos da administração direta do Estado para provimento de cargos. Preenchimento de empregos ou admissão a cursos oficialmente instituídos. Artigo 174 Professor de curso oficialmente instituído é o designado pela autoridade competente para exercer atividade temporária de magistérios nas áreas de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Artigo 175 Somente funcionário do Estado poderá ser designado para exercer as atividades de auxiliar de banca ou comissão examinadora de concurso ou para atividade temporária de auxiliar de curso oficialmente instituído. Artigo 176 Se a gratificação pelo exercício de atividade temporária de auxiliar de professor de curso oficialmente instituído somente será atribuída ao funcionário se o trabalho for realizado além das horas de expediente a que está sujeito. Artigo 177 As gratificações de que trata esta subsessão serão arbitradas, em cada caso, pelo governador, mediante proposta fundamentada do órgão promotor do curso ou do concurso. Artigo 178 A concessão das gratificações de que cuida esta subsessão não prejudicará a percepção cumulativa de outras vantagens pecuniárias atribuídas ao funcionário.